Depois de ver este vídeo, veja o vídeo como é feito a disseminação intrauterina. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo Faça Você Mesmo Coelhinho de Feltro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, mais um Diário das Grávidas. Um diário de gravidez onde você tem tanto de gestante que recebe tudo sobre a maternidade e a saúde também. Hoje nós vamos falar sobre como a ovulação tardia afeta a mulher. Eu falei sobre a ovulação tardia. Agora aqui eu vou falar sobre como a ovulação afeta a mulher. Como a ovulação tardia afeta a sua fertilidade. O link também deste vídeo vai estar aqui no box de informação. Bom, você que está querendo engravidar, que está com seu companheiro, e que tem seu ciclo com o auxílio de uma tabelinha ou aplicativo, você está indo pelo seu aplicativo. Aí, o que você faz? Você vai praticar, namorar no 11 ou 17 dias do seu ciclo. E esse intervalo é considerado o período fértil feminino normal, certo? Tá bom, certo? Mas uma espermatozoide sobrevive por até 3 dias no corpo feminino. Tá? Mas assim, oficialmente é 2 dias. E raramente, 5 a 7 dias, tá? Raramente. Só quando o espermatozoide é super espermatozoide. Nem todos chegam lá. É muito raro isso acontecer. Bom, você vai intensificar a namorar por até 7 dias, naquela data que você marcou, sem usar teste de ovulação, por 7 dias. Vai criar um estoque de gametas masculinas, aumentando a chance de fecundação, sem contar que os espermatozoides estarão disponíveis nos ovos, se adiantar ou atrasar um pouco. Como dito, né? Porém, a ovulação tardia costuma atrasar o ovo, pelo menos até 21 dias do seu ciclo. Assim, você e seu parceiro não namoraram nos dias seguintes ao que era previsto como período fértil. E as chances de gravidez serão nulas. Nulas. Nula mesmo. Agora, se o objetivo é prevenir a gravidez, a ovulação tardia pode ser ainda mais incômoda, se a mulher não utilizar método contraceptivo. Aí sim fica pior, porque se você usar a tabelinha, você que tem sempre a ovulação tardia, aí já não vai funcionar direito. Terá grande chance de ter que engravidar, porque isso pode, isso porque seu período ocorrerá fora do previsto, aumentando o risco de uma fecundação indesejada. Por esse motivo, é importante não utilizar apenas a tabelinha como método contraceptivo. E se o seu objetivo for a gravidez, contar com o auxílio médico poderá agilizar o processo de alcance da gestação, tá? Então, como eu disse para você, você que está tentando engravidar, usa teste de ovulação, gente. Não usa tabelinha, não usa aplicativo, usa teste de ovulação para ser precivo. E você que não quer engravidar, está usando tabelinha, mas é tudo irregular, se você tem ovulação tardia, é muito pior. Então, já vi muitas blogueiras, já li muita coisa, e muitas delas já namoraram fora do período fértil, que era regular e engravidou. Por quê? Porque a ovulação delas foi tardia ou adiantou. Uma que foi dois dias após a menstruação dela, que acabou, ela engravidou depois de dois dias. Porque ela fez cinco dias, cinco anos, a tabelinha, tudo certinho. Mas chega uma hora que a ovulação quer acontecer antes, que eu vou engravidar ela e pronto, está acabado. Então, tem que se prevenir, ou se não, se você quer engravidar, usar teste de ovulação, ou se não, a temperatura basal também, que é importante também, tá?